Neste mês de junho, olha, nós não tomamos nem a metade ainda, mas nesses 12 dias o governo começou a pagar efetivamente as emendas de deputados e senadores. Aleluia! Apresentadas este ano. Até o fim de maio, os pagamentos à emenda somavam só 27 milhões. Nos primeiros oito dias do mês, no entanto, 1,8 bilhão em emendas foi pago. Os partidos mais beneficiados foram o PSD, que não é nem de centro, nem de esquerda, nem de direita, com 349 milhões pagos e o PT com 278 milhões. Mesmo com a maior bancada da Câmara, o PL ficou em nono lugar, com 90 milhões. Totalizando todas as emendas pagas e inclusive as reservadas em anos anteriores, o governo desembolsou 7,6 milhões. Muito pouco. Bilhões. Pouco, pelo que ele prometeu, estourou o teto e está precisando reunirar o diesel. Então! Para encarecer o alimento, para encarecer a passagem popular. E é 9 bi que ele está liberando, pagou 7,8, mas vem mais por aí. Vem mais por aí. Fim da democracia? É, não é. Como disse um deputado, sem dinheiro não há lealdade. Dinheiro na mão, lingerie no chão. É isso aí. Em outros termos. Dinheiro na mão, mandato no chão. Agora, para onde vai tanto dinheiro, Deise? Na mão dos parlamentares? Eles chegam efetivamente às bases? Nossa, chega muito pouco, né? A gente, nesse fim de semana, teve uma matéria bem extensa, acho que foi no Estadão, falando do aparelhamento da Codevasp, né? Que já vem sendo aparelhado. O que é a Codevasp? Explique para a nossa audiência. É do Vale do Nordeste. É do São Francisco, né? É do São Francisco, né? A Companhia do Vale do São Francisco. Ela é usada como um reduto eleitoral também, mas os parlamentares acabam aparelhando ela, como várias outras estatais. Então, ela transforma-se de Codevasp em Codevasp, né? Não vou terminar. Mas a maioria das emendas, ela vai para esse tipo de aparelhamento, né? O líder também está com uma estatal que tem um orçamento de um bilhão de reais, que ele empregou o ex-assessor, a assessora empregou a família, os amigos. Então, essas emendas parlamentares, algumas elas vão para os redutos eleitorais, muitas vezes chega 30%, 20% nos redutos eleitorais e as outras se perdem no caminho, né? Mas a gente tem visto de uns anos para cá já esse aparelhamento do Estado, que não é uma coisa nova, mas esse aparelhamento do Estado. E eu acho que, aí eu entro no ponto do que a gente estava falando antes, isso não vai mudar. A pergunta que a gente tem que fazer é até onde vai essa corda, até onde ela vai esticar, de onde que o governo vai tirar mais dinheiro, porque não está conseguindo maioria no Congresso, depende dessa maioria. Agora vai ter votação de MP aí para voltar, acho que é com Bolsa Família. O governo quase perdeu os 37 ministérios dele, agora teve que liberar uma grana violenta para os parlamentares. Mas tem dois pontos de resolver isso. O Aldo Rebelo, de novo, eu concordo com o Capês, acho que essa entrevista tem que ser vista, porque o Aldo Rebelo falou que a única possibilidade de mudar esse sistema brasileiro seria fazendo um emendão. Acho isso muito difícil. O que é o emendão? Fazer uma emenda. Emenda constitucional gigantesca. É, uma emenda na Constituinte gigante para mudar o Congresso Nacional, mudar a quantidade de partidos políticos, mas isso... É reforma política que a gente fala. Uma reforma política não vai acontecer nunca, né? Imagina, os parlamentares que estão lá no Congresso fazerem uma reforma política para prejudicar eles mesmos. Então, ou se diminui esse número de partidos, ou a economia, né? Então, acho que nenhuma dessas coisas vai acontecer. Então, a pergunta que se faz agora é até onde essa corda vai esticar. Daqui a pouco... Eu acredito que até o final desse governo vai voltar a ser o PMF. Agora, o Deise, ele falou uma coisa interessante também, e é verdade. Hoje você tem um instrumento do orçamento impositivo. Ou seja, independentemente do parlamentar ser oposição, ser situação, xingar ou elogiar, ele tem uma cota de emendas parlamentares que lhe é garantida para que ele possa fazer o seu mandato. Então, isso aí que está sendo pago é a mais em relação aos demais. E ele disse o seguinte, que eu concordo também. Esse é um parlamento de perfil conservador. As pautas mais progressistas... Mas conservar o quê? A conta bancária? Não, não. O que ele tem dentro? Liberal na economia, por exemplo. Ele não é um parlamento que vai reverter privatizações. Não é um parlamento que vai contribuir para um inchaço excessivo da máquina, porque para isso ele precisa de emendas constitucionais, ou de maioria para lei complementar. Esse tipo de maioria ele não conseguirá com esse tipo de pagamento. O máximo que ele vai conseguir são alguns projetos, eu diria que essenciais para manutenção do governo, como a PEC dos ministérios, a MP dos ministérios, que sem isso o governo para completamente. Isso aí ele pode conseguir através de dinheiro, mas eu não acredito que ele vá conseguir muito mais do que isso, mesmo com esses pagamentos que estão aumentando o desequilíbrio fiscal, contribuindo para o aumento dos juros e, consequentemente, para a penalização da população. Mas aí eu te pergunto... Agora, mas peraí. Ó, você veja. O Congresso agora é conservador. Mas aí ele começou a liberar para os aliados. Você veja, se a emenda positiva é um direito do deputado, do senador, 90 milhões está muito aquém do valor que os partidos do governo receberam. Então a gente chegar lá na outra base, que é do povo que não sabe fazer conta. Ah, o governo está entregando isso. O PT fala, o PSD fala, o governo Lula está entregando isso. Na próxima legislatura não vai ter mais. Na próxima legislatura a gente vai ter eleito quem vai aprovar a pauta do governo. Aí acabou em quatro anos. Eu não creio que... Ou esses conservadores se atentam a isso, ou daqui quatro anos não vai ter mais. Mas com a internet, a questão da emenda parlamentar, em algumas bases eleitorais... A internet, por enquanto, né, Capê? Em alguns currais eleitorais, de pequenos centros mais afastados, a emenda parlamentar faz uma grande diferença. Mas, em geral, nos grandes centros sul, sudeste, centro-oeste, grandes capitais do norte e nordeste, sul todo, praticamente, a emenda parlamentar não tem aquele efeito porque a população está acompanhando. São irredutos menores, menos desenvolvidos e muito carentes, muito dependentes de assistência. Mas, exatamente. E a emenda parlamentar... Você vê, numa eleição majoritária, foi um por cento a diferença. Faz toda a diferença isso aí. Toda a diferença. Até quando que a gente vai aceitar, tipo, de uma forma acomodada, essa pouca vergonha que acontece? Porque é uma pouca vergonha com o nosso dinheiro. A gente falou de um presidente que gastou um bilhão e setecentos milhões de reais em um dia para converter voto. A gente sabe que isso é imoral. Todo mundo sabe que isso é imoral. Você querer mudar a ideia de uma pessoa oferecendo dinheiro para essa pessoa. É quase que um suborno, sem ser chamado de suborno. Você está oferecendo dinheiro em troca de voto. E a gente não faz nada. Eu acho que... Cadê? Até os deputados, senadores que eu sempre cobro, até o povo brasileiro, porque virou uma tática imoral que é aceita. Porque é falado. É falado, na cara dura, na frente do nosso mapa. Com trezentos milhões, ele zerava a fila do Bolsa Família. Mas ele ofereceu... Era isso até que eu queria ouvir do doutor Capês. Ele ofereceu ou isso aí foi, na verdade, uma política, uma imposição do senhor Lira, principalmente que perdeu sua força por conta de ter acabado o orçamento secreto? Não, que perdeu. Aí agora está com o orçamento... Não, mas o partido do Lira é o PP. O partido do Lira é o PP. O Lira deu uma forçada, principalmente na questão dos ministérios. Claro, é óbvio que se o governo tem prestígio perante o Congresso Nacional, ele exerce liderança, ele não precisa desse tipo de expediente, que é um expediente que corrói as finanças, evidentemente. O dinheiro de emenda parlamentar atende ali necessidades muito específicas, locais, e em geral é dinheiro que acaba dragado pela corrupção. Tem que ser com obras superfaturadas, que acabam as investigações, acabam... Então, é um dinheiro mal gasto. Certo. Então, para um governo ter que gastar isso aqui, é claro que a coisa no Congresso não está andando. Sim. E não é só culpa do Lira. Isso é falta de articulação do governo também. O governo tem que saber articular corretamente, trazer pautas que sejam pautas absurdas, discursos que achocam e assustam a sociedade e o parlamento, não contribuem para isso. E o presidente está falando reverter a privatização da Eletrobras, reverter a questão... Mas ele só tem pauta absurda. Não tem um articular com absurdo. É isso que cria dificuldade. Aí não há dinheiro que chegue. Por mais dinheiro que pague para emendas parlamentares, alguns deputados estão sentindo a pressão das suas bases, sobretudo dos eleitores, das suas redes sociais, e muitos se elegeram com base nisso, nessas redes sociais. Eles efetivamente não vão ceder em troca de dinheiro. Mas estão cedendo em muitos assuntos. Sim. Mas não nos principais. Eu não vejo o Lula ter grandes vitórias do Congresso Nacional. É o aumento do Ministério, que é um escândalo. O aumento do Ministério foi uma... Veja bem, é uma medida provisória que se ela não passa, corrói, cai inteirinho o governo. Tudo que foi feito paralisa... Aí tu acha que tudo que foi feito... Não, eu estou dizendo... Cai tudo que foi feito. Mas essa é uma medida provisória que tinha que ser aprovada para a sobrevivência do governo. E ainda assim ela foi aprovada no último minuto. Foi um recado dado. O recado dado pelo Lira, que mostrou que ele tem a força, que quando ele quer da prioridade... Mas qual, que recado é esse? Que recado é esse? É se pagar direitinho, eu te chamo de meu amor? Não, ele tem uma força relativa. Ele tem uma força relativa. Se acertar com ele... Isso. Se acertar com ele e não acertar com os parlamentares, ele cai num segundo. Ninguém mais obedece ele pra nada. Vou falar, quer dizer que você está negociando pra você... O aumento do Ministério. Não, o presidente da Câmara dos Deputados só tem apoio dos seus parlamentares se ele negociar para os parlamentares. Se ele negociar só pra ele, ele não tem apoio nenhum. Não, e o aumento dos ministérios, a gente tem que apontar que é uma grande derrota, porque não é porque o Lula quer... Ah, como teve aí uma deputada que disse que é conservadora, ah, eu botei porque eu sou a favor do Ministério das Mulheres. O Lula não quer criar ministério. O Lula quer ter moeda de troca. A gente vê a forma como o Lula governa. Aumento de ministério pro Lula é mais cargo pra ele oferecer em troca de votos. Então, claro que isso é uma derrota gigante... Assim como reverter privatização. Não podia deixar passar. Assim como reverter privatização. Empresa pública... Desculpe, é a teta da vaca que todo mundo quer mamar. Evidentemente. Então, quando você diminui o tamanho do Estado, você diminui a margem de manobra do governo com esse tipo de parlamentar. E aí, você fica com o quê? Com projetos estruturantes de médio e longo prazo, que são aqueles que vão salvar o país. Mas, pessoal... Não essas medidas demagógicas, populistas, de curto prazo, como estamos vendo aqui... E pra mim, o principal que a gente fala hoje em dia é pra onde vai esse dinheiro. Foi a primeira pergunta que o Bavinato fez. Eu vejo grande maioria... Eu vejo grande maioria dos políticos... Esse dinheiro é uma emenda... É uma emenda que vai ao orçamento. E nessa emenda, vamos fazer isso. Bom, esse dinheiro vai pra... Compra de kits de robótica. Hello Kits. Hello Kits e robótica. E aí, são comprados superfaturados. Exatamente. Esse dinheiro vai pra... Mas, esse ainda... Você tá falando da emenda, é impositiva. Porque você tá falando do legal. E o R9, que não precisa falar pra que vai? Não é que não precisa falar pra que vai, né? Sim. Ele... Ninguém sabe quem indicou. Ninguém sabe quem indicou. É isso que eu tô falando. O Lira... Não tem como rastrear. Na verdade, a gente precisa colocar agora as vistas no Congresso. A gente tem muita mania de só falar do Executivo, mas o Congresso também é um ralo enorme. Sim. Pra gasto público, gente. O Bolsonaro também... Mas o Lula não é o bonzão? O Lira... Ele não veio pra salvar o Brasil? O Lira... Ele tem cobrado caro essa nota, sabe? Acabou o orçamento secreto, ele criou um outro mecanismo pra poder negociar. Agora são 15 horas e 46 minutos. Mas o Lula não é o bonzão? Não é o cara que veio salvar? Sim. O craque da democracia? A gente até falou isso aqui no... Vamos ouvir a Elane, que é a nossa ala da esquerda da mesa. Você vê já. Não, não. A gente falou aqui. Não sou da esquerda, não. Você, a Juliana Fratini, tem que montar um time aqui, né? Faldade da Ju. A Ju. Na verdade, assim, a gente falou isso aqui no início do programa. O Lula tá muito mais olhando para as pessoas internacionais, pra Janja, do que propriamente por negociar internamente. Essa falta do Lula negociar com o Congresso, ela é clara. E a gente vê que nem Padilha e nem Rui Costa têm conseguido também assumir esse papel. Tá muito claro isso. Mas parece que o dinheiro compra mesmo. É. Por exemplo. Tudo passa no Congresso. Como diria Jorge Bem, o Rocotó já azedou. Não tá nada bem. Agora vai desse jeito até o fim. É na base. Eu vejo falta de oposição. Eu vejo falta de oposição. Por exemplo, a indicação do Cristiano Zanin já é dada como aceita, sabe? Assunto encerrado. Você não vê ninguém, ninguém do Senado, até mesmo daqueles 32 que votaram no Rogério Marinho e não no Pacheco, você não vê ninguém se levantando, falando algo. Só a senadora Damares Alves. Só a Damares Alves. A...